Estou aqui sozinho Estou por toda vida alimentar os sonhos meus E um dia foi embora e nem sequer disse um adeus Às vezes passo horas a olhar pelo vidro Triste a esperar que você volte pra me ver Talvez não acredite o quanto é grande o meu sofrer Esqueço até de mim, só não posso é te esquecer As flores do jardim estão morrendo Aqui ficou tão triste sem você Não sei como ainda estou vivendo Eu choro porque não posso te ver Querida, venha ao menos explicar-me Por que razão você me abandonou Porém se algum dia arrepender Esperarei aqui onde eu estou As flores do jardim estão morrendo Aqui ficou tão triste sem você Não sei como ainda estou vivendo Eu choro porque não posso te ver Querida, venha ao menos explicar-me Por que razão você me abandonou Por que razão você me abandonou Esperarei aqui onde eu estou Esperarei aqui onde eu estou